Nesse momento o blog do Silvio Ramon está aqui na cobertura aqui A equipe de bombeiro, o Capitão Belo aqui Juntamente com a equipe aqui do Corpo Bombeiro de Codó Fazendo aqui os mergulhos aqui na busca pelo corpo do possível rapaz que está desaparecido Ainda não sabe quem é, há vários rumores Mas até o momento ninguém sabe quem é esse rapaz Muitos testemunhos conheceram ele de vista, mas só se vê a foto Aí você vê aí o belo trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros Segundo aqui moradores, é muito fundo aqui, chega a mais de 3 metros de profundidade Aí o pessoal do Corpo Bombeiro tentando ali ainda mergulhando Segundo aqui o Capitão Belo, a profundidade chega entre 3 a 4 metros Ali próximo ali é onde encontraram ali um pá da sandália do rapaz que está desaparecido Esse aqui me dá um zoom aqui, um belíssimo trabalho aqui na busca pelo corpo Esse rapaz que possa ter desaparecido Ele não sabe quem é a identificação do corpo ainda Ele não sabe quem é que 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 é